Fala galerinha, fui sair fazer um treino agora de manhã, rapaz, tem uma surpresa O câimbo da bike, o câimbo da bike, galera, acho que deu PT, viu, olha só a folga, ó O sistema dele tá todo folgado, ele já tá representando esse problema, aqui é um Deori, viu M5100 5100, 6100, acho que eu nem lembro mais, tá, mas enfim Deu algum godé aqui, galera, tenho que cancelar meu treino e voltar pra casa Vou contar pra vocês aí os próximos episódios, do que é que vai ser feito Se eu vou ter que comprar outro câimbo, ou se esse vai ter como fazer algum reparo Felizmente acontece, meio do treino aqui, estrada de jaguara Na verdade, começo do treino, pertinho de casa, vou voltar Vou voltar melhor do que ficar na mão Vou trazer um conteúdo pra vocês aqui, dizendo o que foi que aconteceu com ele, tá Show